Música Caraca, que fome! Ih, Vitória, tudo bem? Tudo, você? Não, cara, essa fome está me matando. Ô, o mágico está te matando ali, ó. Novo lanchonete, Big Lunch. Poxa, eu vou lá dar uma olhada. Sobre nova direção, livraria e cultura, tenho o prazer de apresentar para vocês os mais novos produtos e lançamentos, tudo envolvendo leitura. Além dos nossos livros, livros infantis, teremos várias opções de livros para vocês conhecerem. Com um espaço amplo na nossa loja, onde haverá um ambiente de leitura para os nossos clientes. Com grandes promoções dos livros. Compre dois livros, na compra do terceiro sai com 20% de desconto e ainda você ganha um brinde. A nossa livraria se encontra em São Paulo, perto da 25 de março, ao lado do shopping. Muito fácil de encontrar, venha conferir nossas novas ofertas. Obrigado. 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 Obrigado.